Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Islontube. Bom gente, o WhatsApp atualizou mais uma vez e nesse vídeo eu vou estar apresentando as novidades dessa nova versão do WhatsApp para vocês. Mas antes é claro que eu já quero pedir que você já deixe o seu like aí abaixo do vídeo, que é isso que fortalece o nosso canal. Então já deixe o seu gostei aí abaixo do vídeo. É claro que para você receber essa atualização você precisa ser um testador beta do WhatsApp. Se você não é ainda um testador beta, você vai estar assistindo o vídeo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, porque agora não é possível mais se tornar um testador beta pela Play Store. Então você vai assistir o vídeo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para você aprender a ser um testador beta aí no seu WhatsApp, beleza? Então agora eu vou estar apresentando para vocês as novidades da nova versão do WhatsApp. Lembrando para vocês que eu estou na versão 2.17.407. A primeira novidade que eu quero estar mostrando para vocês fica aqui na linha de bate-papo. Quando você silencia uma notificação, ou melhor, uma conversa de um grupo ou de um contato. Vou estar silenciando aqui para vocês por 8 horas, só para mim estar mostrando. Agora o número de conversas fica também na cor cinza, assim como o alto-falante cortadozinho aqui, como você pode ver. Então ele vai ficar também na cor cinza. A segunda novidade que eu quero estar mostrando para vocês fica aqui em status. Quando você adiciona uma imagem aí no seu status, eu vou estar adicionando aqui uma imagem qualquer mesmo, tá? Para mim estar mostrando para vocês. Então aqui, quando você clica aqui no Hermonges, aqui em cima, para estar adicionando os selos, né? Então, você tem agora esse relógio analógico, tá? Olha só que legal esse relógio. Você clicando nele, ele muda de cor. Então você tem as duas cores, preto e branco. Agora eu quero estar mostrando para vocês a terceira e última novidade do WhatsApp. Agora nos grupos de WhatsApp, você tem a opção, tá? Grupos com até 10 membros. Você tem a lupinha para estar pesquisando. Você clica aqui em cima do nome do grupo. E aqui, você arrastando para cima, você tem essa lupinha aqui para estar procurando por algum participante aí do seu grupo. Olha só que legal. Você clicando aqui, você pode estar pesquisando, tá? Por algum participante aí do seu grupo. Vai facilitar muito a sua vida, né? Para estar encontrando. Então eu gostei muito dessas novidades, tá? Eu espero também que vocês tenham gostado. E lembrando para vocês que o vídeo está aqui na descrição, ensinando como você pode ser um testador beta do WhatsApp. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, deixa o seu like aí abaixo do vídeo. E se você é novo por aqui, eu já quero te convidar novamente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.